Fala meus amigos e amigas, tudo bom com vocês? Então, olha quem tá aqui na bancada já hoje Mesa Buggy Dual Rectifier Tremoverb Esse é um Dual Rectifier, né? 100 watts, duas válvulas identificadoras, que é daí que vem o nome, né? O Dual Rectifier tem duas, o Triple tem três e o Single não tem nenhuma Esse é o Tremoverb, é a versão que tem Reverb, tá ali o tanque de Reverb dele E tem Trêmulo também, olha os controles aqui, ó Profundidade e velocidade, você habilita por canal, qual que você quer, tudo mais Ele já tá de ponta cabeça aqui na bancada, porque esse amplificador é um combo Como o cliente é de longe, então ele já levou o gabinete embora com os falantes Eu testei, os falantes estavam ok Ficou só o Head aqui pra eu fazer a manutenção Ele tava de início com um chiado bem estranho e com um som meio morto Alguma das válvulas tava mal encaixada, porque eu só mudei a posição das válvulas e ele melhorou Com o cliente aqui, né? A gente chegou a fazer alguns testes Mas ele ainda tá deficiente em algumas coisas O Reverb não funciona O som ainda tá um pouco estranho O loop não funciona E o Trêmulo tá fazendo aquele motor bolting, né? Ele fica um pouco... Fica fazendo aquele barulho Vamos ver se a gente resolve isso também Deixa eu tirar o stand-by aqui, ó Ele funciona, tem som Tem um ruído de fundo Mas o Reverb não vem Nós vamos ver porquê Aqui o Trêmulo O Trêmulo funciona Só porque eu falei, parou Dá uma diminuída no motor bolting Que coisa, não? Não é outra vez que eu testei ele tava Mas enfim, temos algumas coisas para ver Ele tá com set de válvulas pré-JJ, né? Todas 12 X7, ECC83, que é a mesma coisa JJ no Power também É L34 A chavinha no painel traseiro tá certa pra L34 As retificadoras ali Uma Cockbottle e outra Groovy Tubes E é isso aí Vamos virar esse cara aqui na bancada Olhar as entranhas E ver o que dá pra gente deixar ele melhor Mesabug aqui na bancada Aberto pra gente dar uma olhada Primeiras análises aqui No interior dele Já dá pra reparar aqui Algumas coisas Já tem aqui dois capacitores aqui Que já foram trocados Estão até meio suspensos da placa Sem problema alguma troca Às vezes tem repor mesmo Mas talvez eu só refaça Pra ficar mais bem encaixadinho Uma coisa um pouco mais Bonita visualmente Essa é uma coisa que eu notei Tem um capacitor eletrolítico aqui também Que eu vou ter que estudar De que parte do circuito ele é Alguns fios queimados aqui Talvez eu coloque um termo retrátil Uma coisa que eu tinha notado Quando eu liguei Era que a lâmpada piloto Era bem fraquinha E eu vi que tá com uma lâmpada piloto Aqui uma lâmpada baioneta De 12 volts E a alimentação vem do filamento De 6 volts Então eu vou comprar a lâmpada nova Por uma lâmpada de 6 volts Aqui pra ficar visualmente Chamativo Que o amp tá ligado ou não Tá? Mas isso eu posso fazer depois Uma coisa que eu notei Também É... Mais uma vez Pensando em sentido de corrente Necessidade de corrente O tap dos filamentos Esse fio verde aqui Esse e o que tá embaixo Aqui escondido Eles vêm primeiro pra piloto E daí da piloto Eles saem E vêm Aqui pra placa Onde eles vão alimentar O filamento das válvulas Eu gosto de pensar diferente Tá? Eu vou soltar Esse tap daqui da piloto Colocar esse fio mais grosso Aqui No filamento das válvulas Que é onde tem uma exigência maior de corrente Então eu fico com o fio De uma bitola maior Vindo pra cá Aí eu saio com o fio fino daqui E venho pra piloto Nessa é uma das primeiras coisas Que eu vou fazer Depois eu provavelmente Vou ter que levantar essa placa aqui Pra dar uma corrigida nesse setor Colocar esses capacitores Até em tamanho menor Se for o caso Pra ficar mais Proporcional Aos furos Aos encaixes aqui da placa E depois sair caçando Os problemas aqui Ver se o trêmulo Vai apresentar novamente Aquele barulho de motor bolting O loop Que é uma preocupação interessante Que eu testei o loop dele Com o cliente aqui Não tava rodando Tá? Então eu vou pegar no esquemático Qual que é a seção do loop Se não me engano Acho que é a V4 A válvula do loop Tem umas coisas assim Ah, tem um Opto-acopulador aqui Que já foi trocado também Alguém fez um opto-acopulador E montou aqui Eu faço bastante isso De montar meus próprios optos Com LED e LDR E funciona bem pra caramba Alguns potes Alguns potes foram trocados O pote de volume Foi colocado um pote duplo aqui Tem dois alfas aqui No Presence Acho que esse aqui de baixo Que é o volume master Do canal De drive Do canal vermelho também Mas são potenciômetros bons E Aproveitar que eu virei Nessa orientação Eu mudei o tanque de reverb De lugar E vamos dar uma olhada nele Aqui está o bichinho E eu percebi Que quando eu batia No tanque de reverb Chegava o sinal Dependendo da posição Como eu estava com os cabos ligados Olha o que eu achei aqui Que interessante Olha porque o reverb não funciona O fiozinho aqui Do output Do indutor de saída Esse está partido Está quebrado Então Vamos ressoldar esse cara Aí eu ligo o reverb E Vou partir para a sessão Partir para Mexer aqui no No filamento Já o que der para já ir fazendo De cara Para eu já ir melhorando o amp Eu já vou fazer Então eu vou soldar esse fio aqui E depois Mexer aqui no filamento E já mostro para vocês Como ficou Muito bem Então refiz aqui O fiozinho do reverb Como é um negócio Que tem movimento Eu emendei O fio aqui Um fiozinho verde Mesmo para ele ficar Mais comprido E ter Um movimento Para evitar Que numa balançada Alguma coisa O fio se solte De novo O do lado de cá Está legal Não tem problema Então eu quero testar Se ele está funcionando Não reparem Que tem um Fiozinho com garra jacaré Aqui Porque nessa mexida Na análise Acabei levantando O potenciômetro O capacitor Que estava aqui na placa E a trilha Estava quebrada Eu vou ter que fazer Um negócio um pouco Mais caprichado Então eu achei O ponto Onde ele vai Ligado Então só para fazer O amp funcionar Uma outra coisa Que eu notei É que a hora Que eu vou colocar Os RCA Aqui embaixo No conector O conector Está meio que Expulsando o plug Para fora Eu vou ter que inventar Criar alguma coisa Aqui para ele Entrar mais justo Porque está Estranho isso aqui Eu tenho medo De que durante O uso Ou algo do gênero O cabo do reverb Acaba Olha lá Eu coloco aqui E ele E a própria força Que essa pinça faz Aqui nos conectores Acaba expulsando O plug Para fora Não sei se o plug É muito curto Eu vou tentar Estanhar a ponta Do plug RCA Para ver se ele Olha lá Ele não para quieto Dá a impressão Que falta um pouco De comprimento Nele Um negócio Meio doido Isso aqui E é um plug Bacana Metálico Douradinho Mais protegido O cabo foi trocado O cabo do reverb Colocaram um cabo blindado Até aí Sem problema Tudo maravilhoso Mas esse conector Aqui está Um pouco chato Eu já liguei O power do amp Já já eu tirei Do stand by Para ver se O reverb Negócio ruim De encaixar Para ver se o reverb Vai funcionar Agora entrou Mais justo Aqui Depois dessa Apertada Que eu dei Vamos lá Cadê o outro Ô dede Aí Um suporte Eu apertei um pouquinho As bordas dele E parou quieto Liguei o amp Vamos ver como é que está O som Esse tem um reverb Por algum motivo O som está baixo Porque está sem volume Não Ele vem Aí quando eu tiro o loop Da jogada Eu ainda continuo Sem sinal A outra coisa Que eu fiz Também Foi jogar Os filamentos Da aqui Da piloto Passei Isso por aqui E agora Eles vêm direto No soquete Da válvula Olha Vamos ver O volume está bem baixo Do amp Tecnicamente Eu fiz nada de grave Nele aqui Para acontecer isso Só Com o loop Bypass Está acontecendo isso Com o loop Na jogada Vem Vamos ver o clean Aí veio Quando eu tiro o loop Da jogada Não tenho sinal Agora o reverb Agora tem o reverb Pelo menos Master atua Oscilação de alta frequência Quando eu jogo o master Muito alto Talvez seja esse cabo Aqui O tremolo está funcionando Tem um barulho leve Deixa eu ver Tem um barulho do reverb Mas tem um Um chiadinho de fundo ainda Deixa eu ver esse loop Aqui Cara Está voltando Mas estou achando Está baixo Vamos ver Vamos ver com o pedal Como é que ele se comporta Na última vez que eu testei Não estava rodando Beleza Vamos ver o drive Tem um reverb O som está bacana A mesa tem um grave Meio solto Mesmo O tremolo está rodando Vou pegar um pedal De delay Aqui Um bom e velho DD7 Que eu deixo aqui Só para fazer Esses testes Vamos pôr no loop Do amp Vamos usar no clean Mesmo Então Mais curtinho Aqui Return Send Os controles Que eu tenho aqui Do send level Return level Eu deixei os dois Na metade Vou pôr um tap tempo Aqui Em tese Está ligado Vamos ver Deixa eu tirar o reverb Para não me enganar Nossa Tem um Efeito bem de fundo Que louco Ele não funcionava Agora funciona Mas ele vem com um som Mais baixo Do que era Para ele estar vindo Estou achando bem fraquinha Acho que é isso aqui É isso aqui Os dois na metade O ruído está vindo Da guitarra Deixa eu ver quem Que eu tenho que aumentar Para ficar legal É o mix do return Mesmo Tem que ir para o talo É E o send Posso deixar na metade Aí a hora que eu desativar o loop Aí quando eu desativo O loop Não tem nada E era para ter Com o loop aqui Acionado pelo foot switch Acho que está rodando Deixa eu ver quem é Eu ainda não vou testar com o foot dele Vou testar com um jumperzinho externo aqui Cadê o loop Esse cara aqui Vamos ver se vai ter loop Beleza Está funcionando Esse cara aqui É o reverb Vamos ver se vai funcionar O foot do reverb Deixa eu pôr o reverb aqui Nada Beleza Trêmulo Boa Troca de canal Muito bem Os comandos estão funcionando Aqui o loop só no canal red Vamos ver o loop só no Só no canal laranja Que é o 1 Aqui nos 2 Ótimo E por fim O loop bypass não funciona Inclusado que ele estava funcionando antes Funcionava o bypass do loop Mas não funcionava o loop Agora estou com o comportamento Ao contrário aqui De qualquer forma Eu vou ter que mexer aqui Em alguns setores Justamente essa parte do reverb Do loop Eu vou ver se esse capacitor aqui Existe a necessidade dele estar aqui Aí tem mais um resistor levantado Eu vou Vou ter que dar uma estudada Bem legal nesse esquemático do amp Será que pode ser Alguma coisa relacionada A chave Hum Quem será que faz o bypass aqui Eu vou Dar uma olhada E entender essa chave aqui E já falo com vocês Vamos meus amigos Estão vendo aqui essa bagunça Soltei todos os potenciômetros Aqui do painel frontal Os LEDs E eu vou ter que levantar essa placa Para poder trabalhar aqui Nessa região Desses capacitores Que já foram trocados Eu fui dar uma estudada Para ver como é que a chave funcionava Realmente não tem nada a ver com ela Então eu vou corrigir Tudo que for possível Já aqui por baixo Porque inclusive Eu encontrei uma correção No próprio diagrama Desse modelo Thermoverb Ele já disse Para fazer algumas substituições Que eu já fiz Que é um resistor aqui Que era de 47R Por 220R E aqui escondidinho Também tem mais dois Um de 47R Que foi para 220 E outro era de 68 Acho que foi para 360 Então eu já troquei esses resistores Conforme Diz essa nota de correção E Infelizmente vocês não vão conseguir Ver do ângulo que eu estou vendo Aqui a parte de baixo Porque é meio Ruim o acesso Mas Eu vou mexer aqui Olha tem uma emenda aqui Pelo jeito Não Excesso de solda Eu vou mexer Nessa parte de baixo Da placa Corrigir o que for possível Achei aqui o lugar Que eu queria Trabalhar Tem vários pontos Aqui onde foram refeitas As soldas Dos Soquetes E acaba vazando Solda aqui para baixo Então É bom dar essa conferida Eu vou ver se eu tiro A câmera do suporte E mostro para vocês Como é que é Essa placa Aqui por baixo Espera aí Bom Mais fácil até do que Mexer na câmera Eu achei que é mais fácil Só virar o chassis do amp Deixa eu pegar a câmera Aqui Vou só inclinar um pouquinho Então eu vou ter que mexer Nessa placa Não adianta eu querer Mostrar muito em detalhes Porque ela é bem ruim De entender Até para eu Que estou aqui Num Num ângulo bacana Então Eu vou Fazer esse esquema Tem um suportinho Que eu preciso trocar Aqui um Um desses limitadores De altura Quero ver se eu já Mexo nele E Veio aqui Os resistores Que eu acabei De trocar Eles entraram Meio Não ficou ruim Não Ficou bem montadinho Este Esse Vou refazer a solda Aqui Aqui Eu já tinha feito Por cima A troca desses caras E no fim Deu certo Ficou legal Ficou Bacaninha Muito bom Já volto aí Muito bem Então Coloquei a placa De volta O que eu corrigi Aqui Algumas trilhinhas De solda Alguns pontos De solda Que eu fiz Por baixo Da substituição Dos resistores Aqui Que estão No diagrama Do amp Troquei Aqueles dois Capacitores Aqui Que estavam Meio pendurados Com resistor De 1 mega Para ground Que não tem No esquema Então deixei o amp O mais próximo De esquema Possível Tirei um capacitor Que tinha aqui Também Eletrolítico Que vai Na V4 Na placa Na V4 E entre os dois Resitores De 2 mega Então ele ia Servia só Para tentar Dar uma Rentificada Mas o amp Não tem ruído Ele estava Bacana Então tirei Coloquei os Capacitores Aqui Bem bacaninha Bem junto Da placa Para não ficar Aquela coisa Pendurada E ele está Assim no momento Está com os recursos Funcionando Reverb Beleza Vamos ver o drive Com um pouquinho De reverb Presença Grave Médio e agudo Na metade Ganho Está rodando Está com o drive Aquele grave Solto De mesa bug Que é dele O tremor Estava rolando Também Está tudo rodando A única coisa Que eu não liguei Foram os LEDs Do painel frontal Que indica qual canal Está ligado E se o loop Está ligado Está aqui os fios Caso precisasse virar De novo Não precisava De soldar eles novamente A única coisa Que não voltou A vida Foi o loop O loop Desse amp Ainda está Quer dizer Na verdade O loop Está funcionando O que não está Funcionando É o hard bypass Eita Esse conector RCA De novo Apesar que está funcionando Mas ele Aí Agora está no lugar Ó Em hard bypass Não funciona Mesmo se eu fechar Aqui os levels Nada Vaza um pouquinho De sinal Então No momento anterior Que eu fui Verificar Estudar sobre essa chave Ver que parte do circuito Que faz esse hard bypass Foi quando eu descobri Aqui essas alterações E eu preciso mexer nisso De novo Então Vamos lá Vou dar uma olhada Onde que acontece O hard bypass Aqui e já mostro pra vocês Depois de quebrar a cabeça Aqui por algum momento Algumas horas Na verdade Eu havia refeito Aqui a troca De capacitores Acabei fazendo Limpeza dos potes Aqui com Mais intensa E Eu acabei achando Embaixo da placa Levantei umas duas vezes Essa placa Até chegar num ponto bacana Acabei achando Uma trilhazinha Partida Que vem aqui Pra esse relé Que é do Que liga e desliga o loop Então eu tava tendo um lance Que eu não tava tendo O bypass do loop Aqui né Então agora Agora eu faço o bypass Fico sem o controle O controle de volume master Não atua Somente o master De cada canal Aí o próximo estágio É o loop ligado Onde eu tenho o master atuando Pode ver que tá com o reverb O tempo inteiro Então agora temos o delay Se eu tirar aqui Bypass do loop Volta o loop Aí conforme o pedal A pedaleira que for usar Acerta um ponto bacana Aqui né Do send e do return Dos levels E acho que vai dar Ficar Bacana Deixa eu ver Aí tem os foot switches Aqui mais uma vez Do reverb O reverb tá ligado Desliguei o reverb Só ficou o delay Deixa eu até desligar o delay Pra gente ouvir o reverb Funcionando aqui Esse cabinho faz a função No foot switch Tá Quer ver A hora que eu abro aqui É como se eu pisasse no foot E abrisse o sinal Com o reverb Aí eu piso no foot Sem reverb O loop É a mesma coisa Eu posso Ligar o pedal E colocar a chave traseira Aqui na posição External switch O loop tá ligado Aí aqui O loop tá desligado Aí tem que fazer Equilibrar os volumes Aqui né Tem um ruído cheirando Mas é porque eu tô muito perto Do amplificador com a guitarra Muito bom Do trêmulo Vou desligar o delay E finalmente A troca de canais Isso aí As funções do foot switch rodam À medida que eu abro a gaveta Aqui balança o tanque de reverb Faz barulho E eu acho que é basicamente isso Eu vou religar aqui os LEDs Do painel frontal Do loop Da troca de canais Já encomendei A lâmpada piloto Vou colocar uma piloto De 6 volts aqui Pra ficar melhor de enxergar Montar os botões E assim que eu tiver Com a lâmpada nova Tudo ligado Eu faço um vídeo dele Em cima da bancada Aqui mostrando O som Final desse amplificador Tá bom No fim No fim assim Não foi Muita coisa Que dessa Pra mostrar Era mais eu mesmo Quebrando a cabeça Pra achar os problemas Desse amplificador Que tava basicamente Aqui nessa sessão Do loop de efeitos Tirar o reverb Pra esse barulho E andar no mar Mas agora no geral O amplificador Tá mais silencioso Se eu mexer no tanque Aí vem ruído mesmo Mas no geral O amp Tá bem mais silencioso Tem só um pequeno ruído rosa Aqui de De excesso de ganha Do drive Tá com uma cidade de ganha Mas A hora que eu ponho no clean Aqui ele fica bem mais quietão Vou reverber aqui E é basicamente isso Se você gostou Deixe o seu joinha Se inscreva no canal Dúvidas e sugestões Nos comentários Espero vê-los em breve Manutenção de equipamentos Só faço aqui na bancada Não consigo diagnosticar Amplificador Através de comentário Tá? Não adianta você falar Ah meu amplificador Tá com defeito Tá assim assim assado Não tem muito o que eu fazer Só com o amplificador aqui Tá bom? Um forte abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau